Olá, queridos apóstolos do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes no meio da caminhada, aquilo que é fundamental para nós chegarmos até o final, de repente acaba. E nós achamos que por causa disso o projeto vai ficar pela metade, o sonho vai ficar pela metade, mas Deus fala para você, nada na tua vida vai acabar antes do tempo. E se não existe nas tuas mãos aquilo que você precisa para prosseguir, Deus traz a existência, você está entendendo? Então levanta a tua cabeça porque Deus está providenciando na tua vida, trazendo a existência o que não existe para você prosseguir. Porque você não vai ficar no meio do caminho, não vai ficar nada pela metade aí neste lugar, vai ser concretizado e realizado com sucesso para a glória de Deus. Te prepara, Deus está trabalhando, providenciando e trazendo para tua mão aquilo que você precisa, que é fundamental para que você possa avançar. O teu Deus está agindo a teu favor, se você crê e recebe essa providência, confirma aí nos comentários com o teu amém.